E aí moçada, será que agora vai? Será que finalmente vai para a água depois de... Eu fiz uma filmagem aqui acho que faz uns dois meses, cai, enrolou, 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 porque eu fui viajar. Agora vai, amanhã, se esse vento parar, que vocês estão vendo aí, amanhã vai para a água. Amanhã vai para a água, bichão. Como é teu nome, desculpa? É, Hernani. Hernani, obrigado aí. Capaz, estamos aí para se servir, né? Beleza, aí amanhã eu dou um feedback para vocês, se eu fizer uma boa pescaria. Com certeza eu vou fazer uma boa pescaria. Aqui ó galera, ficou, dá para abrir ainda um pouco o porta-mala. Ó, cadeira, o Mirage Drive está aqui, deixa eu mostrar para vocês, se vocês tem curiosidade sempre de ver. Aí ó, ele ó, cadeira, o Mirage Drive, então tudo no porta-mala, cabe de boa. Boa aqui ó, tem o coletinho aqui também, o remo está ali no banco de trás. Pode pôr aí para mim, Hernani, por favor. Ah, assim ela, não pode dobrar, ela dobra o máximo assim? O máximo dela. Aí ó, então vamos pôr assim, só para ver como é que fica. Aí ó, zero bala, ainda cabe a tralha de pesca. Já era. Deixou? Então tá. Tá na mão agora, hein? A bela perder, viu? Então tá na mão agora, né? Tô, tô indo pra ver como é que fica a cabeça pesada aqui agora. Deixa tu ver, ó. Música Fala moçadinha, tá aí ó, tamo rodando com o bichão já, eu não consegui registrar muito lá com vocês porque tava na correria pra pegar o caiaque e já saí, tá ventando muito hoje e tô com medo de que chova, não queria ficar na chuva ali colocando o caiaque, enfim, tô aí com o Passport finalmente, tem uma previsãozinha amanhã, meio ruim, mas eu vou tentar ir pra água amanhã, se tudo der certo vou registrar pra vocês a primeira voltinha com ele amanhã, vamos ver, se não der também não vou arriscar, tá bem estranho esse tempo, mas tá aí, tá na mão, vocês vão ver eu colocando ele em cima aí, o Henrique ou o Hernani, agora não me recordo, me deu todas as instruções, mostrou qual é o melhor jeito de colocar em cima, como tirar, como colocar, e também me ajudou ali com as catracas, o que ele acha melhor, então muito legal o atendimento deles ali quanto a essa experiência de começar, né, claro que eu já tive caiaque, já fiz isso, né, mas peguei todas as instruções dele, cada caiaque um caiaque, né, enfim ficou bacana, tá bom? então tá aí, agora eu vou pra casa, acho que vou deixar em cima mesmo, não vou tirar hoje se der amanhã cedinho eu vou pra água e vocês vão vendo aí nos próximos dias algumas pescarias de caiaque fechou? valeu, vou entrar na BR aqui, não quero ficar na câmera, tá bom? valeu galera, um abraço siga o canal aí, muita coisa boa esse ano pra vocês, valeu!